Em um momento em que a honestidade está passando por uma crise, a atitude de uma mulher simples de douradina pode servir de inspiração para as pessoas. Dona Dulce Abreu Silva, de 66 anos, encontrou um celular e uma carteira com uma grande quantidade de dinheiro e devolveu ao proprietário. Ah, eu, quando eu vi ele lá no meio do asfalto, eu fiquei perto, abaixadinha assim, eu pego ou não pego, eu pego. Eu falei, ai meu Deus, se é que eu pego, do lado do outro já roubou, já jogou aqui. Mas eu falei, Senhor, põe no meu coração, o que eu faço, né? Aí eu cartei, sem emoção nenhuma, fui para o posto de saúde, fiquei lá esperando para abrir a farmácia, mudei pegar meus remedinhos, né? E pedindo para Deus, toca no meu coração, mas nem abri, não olhei nada. Só o sinular que eu dei uma olhadinha, mas aí eu falei, mas Senhor, eu fiquei lá mais de uma hora no sinular, lá no posto ainda, esperando. Aí quando eu pedi muito para Deus, Deus tocou no meu coração. Então, falei assim, vai demorar para abrir mesmo aqui, ó, a farmacinha. Aí eu falei, eu vou lá na rádio, eu vou levar lá. Aí vim, deixei aqui a carteira, mas nem sabia se tinha dinheiro, só sabia que ela tinha documento. O fato aconteceu na sexta-feira, dia 29 de março. O aposentado Dirceu Lourenço, mais conhecido como Dirceu do Banestado, conta que colocou o celular e a carteira sob o estepe traseiro de seu veículo exporte. Sem perceber, esqueceu dos objetos e saiu com o carro. Assim que deu conta, ficou bastante preocupado. Não, isso aí, o descuido, até o carro estar ali, eu acostumado a colocar o talão de cheque e o celular em cima do pneu, eu abri o portão, na volta eu pego, entro no carro e saio. E ontem, um descuido, eu esqueci. Aí eu fui embora para o sítio, quando eu cheguei no sítio, eu notei, aí eu lembrei que realmente eu tinha feito, eu não tinha pego. Voltei em casa e não achei mais. Não achei, procurei, procurei, não consegui localizar nada. Aí voltei para o sítio, procurei de novo, se tinha caído em algum lugar, não caiu. Em casa não caiu, isso aí eu perdi. Mas graças a Deus apareceu a Dora Dulce, que Deus mandou para mim e arrumou a honestidade dela, trouxe aqui na rádio, entregou e vim buscar a rádio para vocês aqui ontem. E o senhor ficou bastante preocupado na hora? Opa, preocupado, porque ali, o dinheiro, eu tinha um pouquinho de dinheiro lá, isso aí, o duro você pegar, você arrumar documento, que tinha documento do carro, tinha documento pessoais, tinha cartão de crédito, dois cartões, três cartões de crédito, tinha, né? Esse aí que seria o carteiro de motorista, documento do carro, então você perde esse aí, minha filha, é uma mão de óbvio, você arrumou ela, é difícil, né? Para sua surpresa, a Dora Dulce estava caminhando pela Avenida Brasil e encontrou os objetos caídos no chão, ao lado do estádio municipal, e levou até a rádio Dina FM. Quando a Dora Dulce chegou, eu visitei a Dora Dulce ali, pedi que ela entrasse no estúdio, e ela me apresentou lá o documento e o aparelho celular, né? Ela falou assim, me parece que tem dinheiro aqui dentro. Aí eu falei, vamos contar nós dois juntos aqui então, né? Para conferir. Aí eu contei o dinheiro, né? Tinha 500 reais, mais algumas notas aí de 10, de 2 reais. Aí imediatamente já peguei os dados, né? Do senhor Dizceu, e já anunciei, né? E assim que eu anunciei, uma vez só que eu anunciei, a Cebele chegou na recepção, eu pedi que ela entregasse para a Cebele na recepção, eu já estava encerrando o programa, e o telefone começou a tocar, né? A mulher lá do viveiro, dona Lourdes, se não me falo a memória. É, mas o cara não. É, mas o cara não ligou, falou, é o Dizceu, o ex-vereador, o Dizceu do Banestado. Aí que eu fui me tocar também ali, falei, é, pode ser dele mesmo. E nisso daí, já encerrei o programa, em seguida, tocamos a música e encerrou o programa, o Dizceu já encostou aqui e já pegou os seus documentos. Na carteira, além dos documentos, havia 500 reais em dinheiro. Perguntado se não pensou em ficar com o dinheiro. Ah, não, né? Eu não, não, isso, eu quero só o que pertence a eu, né? O que é dos outros, é dos outros, né? Se eu fosse ficar com ele, o que eu fiz na igreja de manhã? Nada. Nada, né? Fui lá na Casa de Deus, achei aqueles documentos, agora vou pegar, vou ficar para mim? Eu sou a Boia Fria, trabalhei muito, Luiz Bidói ali de Boia Fria, Carpino, ele pode até ser prova, né, que o Carpino para ele é um ano retrasado. E acho que eu ia fazer isso? Não, jamais, o que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros, né? Então, Deus pôr na minha cabeça e entregue, não é seu. Olha, uma ação maravilhosa, fantástica, né? Como ela mesmo disse, se... E ontem, inclusive, comentando, ainda há pessoas, né, há pessoas aí de bom senso, né, pessoas honestas, né, que ela poderia muito bem ter pegado o dinheiro e jogado os documentos fora, mas jamais ela fez isso, que serve de exemplo, né, para o Brasil todo, como ela disse, a pessoa, o que não é nosso, não é nosso. Ela procurou o caminho certo, trouxe aqui até a rádio, né, e graças a Deus e graças ao trabalho da rádio DINFM a serviço da comunidade, anunciei uma vez, o pessoal já ouviu, entrou em contato com o Dirceu, e hoje ele está aí com seus documentos, o dinheiro, eu sei que não seria, né, uma perca, assim, tão grande, mas e a perca dos documentos, o trabalho que dá para tirar esses documentos, né, então seria um transtorno muito grande. Então, graças a tudo isso aí, graças a Deus, é a ela que também que trouxe aqui os documentos na rádio, e aos ouvintes que entrou em contato, que foi já entregue ao proprietário. O encontro entre Dona Dulce e Sr. Dirceu foi de emoção. Bastante agradecido, o Sr. Dirceu ofereceu uma recompensa, e disse que Dona Dulce ganhou um amigo. O que o senhor gostaria de dizer para ela? Não, Dona Dulce, eu gostaria que a senhora arrumasse uma pessoa amiga. Só pode ter certeza, não conheço a senhora, gostaria de ter um convívio com a senhora melhor, se ela precisar de mim, qualquer coisa, pela sua honestidade, só me procura, minha casa é ali, vou te explicar. E só pode ter certeza que, só precisar de uma sua disposição, tá, Dona Dulce? E o carinho que a senhora fez, que a senhora fez sobre a cidade, esse aí, ninguém paga, não. A gente tem o dinheiro que paga. Só Deus que paga. Dona Dulce deixa um recado para os douradinenses. Que faz o que eu fiz, acha o documento do ser humano entregue, porque o que a gente vai fazer com o dinheiro dos outros e o documento, né? Que Deus não gosta disso, Deus gosta da gente honesto, né? Todo mundo que achar, faz o mesmo que eu fiz, né? É tão bonito, muito lindo, porque tem que ser honesto, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto